Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Machado do canal UCM Faça em Segredo. No vídeo de hoje eu vou te mostrar algo sensacional que todo mundo precisa fazer em casa. E olha só gente, utilizando uma lima velha. Então vai ser algo incrível, não pule esse passo a passo porque está sensacional. E no final do vídeo eu te garanto que você vai aprender a fazer e vai estar colocando em prática aí na sua casa. Já peço para você, dê seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos para que eles também possam estar executando esse trabalho aí na sua casa. Agora chega de enrolação, vamos para mais esse rápido passo a passo. Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto